Esse trabalho surgiu a partir de uma demanda percebida pelos clínicos, não só aquele estado, mas outros estados, que em paralelo a esse surto, a essa epidemia de dengue, na sua forma clássica, havia uma outra doença viral com características diferentes da dengue. E a partir dessa percepção, dessa doença com pouca febre, com acometimento articular, com mancha na pele, com acometimento ocular, que é diferente do padrão da dengue, se resolveu investigar que havia um aprovamento anovirose. E aí diferentes vírus têm sido investigados. Os pacientes são atendidos em uma emergência de um hospital que foi selecionado, até pela questão da logística. Essa emergência é do hospital Santa Joana, onde os pacientes procuram a unidade de serviço. O médico e o enfermeiro identificam aquele como caso suspeito dessa anovirose e convida esses pacientes para participar da pesquisa. Eles assinam um alto termo de participação e é feita toda a avaliação clínica necessária que seria feita na emergência, inclusive de exames laboratoriais. E é preenchido um questionário. Existe um entrevistador, que são estudantes universitários de medicina, que fazem entrevista com o paciente para identificar quais são as sintomatologias, inclusive para a gente caracterizar melhor como é que esses pacientes têm evoluído do ponto de vista de sintomatologia. E é feito exames laboratoriais que não são feitos de forma rotineira, no Centro de Pesquisa Gil Magalhães, da Fiocruz, ligado ao Ministério da Saúde, para pesquisar diferentes tipos de vírus por técnicas de isolamento do vírus, a técnica do DNA do vírus, diferentes vírus que têm sido. Zika vírus é um deles e talvez seja uma maior possibilidade, mas outros como Mayaro, como Chibungunha, Rubela, Sarampo e outros vírus também serão investigados. E a partir dessa investigação, nem sempre nesse primeiro exame a gente consegue identificar o vírus. É por isso que o paciente é convidado a retornar depois de 10 dias, onde a gente faz uma nova avaliação, um questionário, se novos sintomas surgiram e faz novos testes, inclusive os testes de sorologia para a identificação do anticorpo. Às vezes também com 10 dias ainda não teve anticorpo suficiente para ser detectado. O paciente retornará com 30 dias. Isso é de extrema importância. Obviamente alguns podem até dizer, mas o paciente já não sente mais nada. Primeiro que muitos pacientes gostariam de saber exatamente o que teve, até para ter em outros consultos referidos para os profissionais de saúde qual foi a doença que ele teve. Além disso, ele estaria dando uma contribuição imensa, no sentido de a gente identificar que vírus é esse, que também é um problema de saúde pública. Apesar de não ter a letalidade como tem na dengue, que é uma grande preocupação no momento, ele também vai ajudar a gente a criar protocolos clínicos, a entender como esses pacientes se comportam na sua avaliação, que tratamento a gente deve fazer a abordagem. Então a contribuição vai ser extremamente importante para a gente tomar novas estratégias para as epidemias futuras ou ainda ao longo dessa epidemia. Então esse é o objetivo do estudo, para a gente tentar identificar exatamente quais são os agentes causadores. e aí Obrigado.